E olha, o programa Regularizar, criado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, tem sido um divisor de águas na vida de inúmeras famílias piauienses. O programa tem proporcionado segurança jurídica, dignidade e oportunidades para os moradores. A nossa equipe viajou até Nossa Senhora do Nazaré, que fica a 110 quilômetros de Teresina. Essa é uma das únicas cidades do país a estar com 100% do perímetro urbano regularizado. Acompanhe a reportagem da Natália Carvalho e em seguida você já vai ficar com a nossa bancada do povo do Piauí, tá bom? Obrigado. Essa é a primeira casa Paz de filha, Espírito Santo Paz de filha, Espírito Santo Senhora, dona da casa Risco forte que acenda a luz Sofri muito por terras alheias, meu pai não tinha o negócio de... não era qualquer etário Nós ainda não tinha terreno, não tinha casa, nada E aí comprimos aqui e graças a Deus estamos por documento dela em mão Cantador e cantadora de reisado Manifestação popular piauiense Já faz parte do calendário cultural da cidade as cantorias de porta em porta do mestre Domingos e da dona Antônia Durante toda a noite de peregrinação que antecede o dia de reis Lá na minha terra que a gente me suco a calceteira, eu cantava a reisada na minha tia Aí eu me ia embora aqui para a Fonte Peste, no município de Nossa Senhora do Nazaré Aí me encontrei com ele, mandador de boi, se eu me temo Aí toquei meu pau cantando a reisada Nós andamos, nós cantamos, nós trabalhamos para fora, nós trabalhamos para nós É assim a luta nossa, né? Mas esse ano vai ser diferente Com a idade avançada, é hora de descansar E acompanhar os festejos no conforto de casa E por falarem lá, é debaixo desse teto Que esse simpático casal divide quase quatro décadas de vivências Quando eu vim para cá, já trazendo ela para morar aqui na rua, né? Eu morei muito nos interiores, mas tudo no município de Nossa Senhora do Nazaré, né? Mas o começo de minha família foi no interior Aí ela faleceu, aí eu vim mais daqui para dentro da rua Aí daqui dentro da rua, eu fiz uma casinha ali no interiorzinho também, né? Aí não tinha energia Minha família é grande, né? E ela me ajudando Quando vem serviço para nós, nós vamos nós dois E quando é nós trabalhar nós dois no nosso, é assim O grupo Com orgulho, fazem questão de mostrar as pequenas reformas de ampliação Que já conseguiram na casa Tudo muito simples e humilde O sonho da dona Antônia é ver as paredes rebocadas É que agora, com o documento de escritura que comprova que esse lugar pertence a eles É a certeza de que ninguém mais tira o casal cantador daqui A idade que eu estou não posso mais correr para outro lugar, é aqui mesmo Até o dia que Deus quiser Para mim está super bem Os mais de 5 mil habitantes do município de Nossa Senhora de Nazaré compartilham do mesmo sentimento A cidade que fica a 110 quilômetros da capital teresina é a segunda a conquistar o título de 100% do perímetro urbano regularizado E se junta a Guaribas, que deu largada a regularização fundiária no país Nós temos aqui em média de 60% dos imóveis do estado do Piauí são irregulares Ou não possuem matrícula, ou possuem matrícula já de certa forma viciada em nome de outras pessoas Mas, e também com alguns municípios, 100% de irregularidade registral Era o caso de Guaribas, que não possuía nenhum documento E conseguimos, por meio do programa regularizar em parceria com o governo do estado e município E com o cartório também, deixar o perímetro urbano totalmente regularizado A partir do momento que a gente estruturou o programa regularizar, começamos a avançar nesse diálogo Nessa cooperação entre estado, município, programa regularizar e outros entes Que são importantes na construção dessa política, nós conseguimos avançar muito encontrando facilidade Essa é a segunda etapa de entregas de um total de 822 lotes regularizados em Nossa Senhora do Nazaré Na primeira etapa, em julho deste ano, mais de 100 registros foram entregues Agora, mais de 300 foram disponibilizados em mãos para a população Em todo o estado, já foram mais de 30 mil títulos emitidos para registro E 20 mil registros emitidos em 14 cidades A regularização fundiária é um direito assegurado pela Constituição Federal E assume especial importância no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí Por meio do programa regularizar Existem diversas leis e programas governamentais que tratam da regularização fundiária no Brasil Como a Lei Federal 11.977 de 2009 O Programa Nacional de Reforma Agrária O PNRA E o programa Terra Legal O Piauí tem um longo histórico de conflitos fundiários Especialmente em zonas rurais Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Até 2020, 43% das propriedades rurais não tinham situação regular Enquanto 21% das terras estavam em conflitos ou disputa Mas o que explica esse dado, afinal? O problema é que essas residências foram construídas no contexto de invasão a propriedades públicas e privadas Por isso, a dificuldade de ter acesso a documentos e registros atualizados Eu era um dos compradores de terra E aí eu sempre compara A pessoa corria E aí eu não tinha o dinheiro Não, me vende Você vai me pagando Eu compara E aqui era a carta de FT O documento que a gente recebia da igreja Quer dizer, por lá Bom, contanto que aí Eu tinha muita declaração De quem me rendia terra E carta e tudo Entreguei Pai, aqui não Vem rar tudo no seu nome Tudo Mas aí quando A coisa rodou Não era assim Se quiserem Livrar as terras Para vender para o prefeito Nunca houve uma política Eficiente de regularização fundiária E as coisas foram acontecendo O tempo foi passando Essas pessoas foram ocupando os imóveis E não foram O Estado principalmente Não foi providenciando Essa regularização em relação a esses imóveis O Piauí se destaca no ranking nacional E para melhorar o desempenho do programa Foram implementadas medidas Que simplificam e desburocratizam o fluxo processual Reduzindo o tempo de resposta do judiciário Aos pedidos de regularização no Estado O que é de inovação é a tecnologia Por meio de um sistema adquirido pelo Tribunal de Justiça A gente consegue fazer a regularização de ponta a ponta Desde o início Com cadastro das pessoas Com levantamento de área Até o final Então há um procedimento totalmente digital Do início ao fim Isso traz segurança jurídica e celeridade Na regularização fundiária É um processo rápido A gente inicia Com a coleta de informações Levantamento da área Depois cadastro das pessoas Eles ajuizam uma ação Já com toda essa documentação No programa regularizar Num curto espaço de tempo A gente consegue proferir uma sentença E enviar pelo sistema Para o cartório de imóveis Chegamos a já emitir documentos em 48 horas Assim como o mestre Domingos e a dona Antônia Para milhares de piauienses Regularizar se torna cada vez mais uma certeza De uma moradia digna E a segurança de que sonhos Agora podem sim ser realidade Há uma mudança muito grande Inicialmente essa pessoa Ela passa a ser proprietária do imóvel Então ela traz segurança jurídica Fora vários outros benefícios O imóvel imediatamente com a regularização Ele é valorizado em pelo menos 30% Você com a sua propriedade Com a garantia que aquele imóvel é seu Você pode ir a um banco Fazer um empréstimo Reformar o seu imóvel Você tem a certeza de que aquele imóvel Você pode transferir com segurança Para outra pessoa Você pode deixar como herança Para um filho, um neto, um familiar seu Estou muito feliz Que fica para o final da história Para filhos e netos Porque a gente Hoje está vivo Manta a atenção a Deus Ninguém sabe, né? Mas enquanto Deus conceder Nós por aqui Nós estamos por aqui Agora no dia que ele chamar A gente tem que ir, né? Não pode ficar Tem que ir ler Na idade que eu estou Não posso mais correr Para outro lugar É aqui mesmo Até o dia que Deus quiser Tchau 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 Tchau